É seguro dizer que muitas pessoas em todo o país estão muito familiarizadas com esses animais. Os significados ocultos por trás dos comportamentos dos cães. No entanto isso não significa que todos nós entendamos completamente nossos amigos de quatro patas. Existem muitos comportamentos de cachorros, tanto comuns quanto incomuns, que deixam algumas pessoas completamente confusas. Isso não os torna donos de animais de estimação ruins, apenas significa que eles têm mais a aprender. Felizmente, alguns dos significados ocultos por trás dos comportamentos comuns dos cachorros devem ajudar a entender melhor nossos amigos peludos. Os cães latem de maneiras diferentes para sinalizar coisas diferentes. Latir é um dos comportamentos dos cães que muitas pessoas naturalmente associam a esses animais. No entanto, há uma complexidade no latido que nem todos conhecem. Apenas porque a maioria dos cães faz sons semelhantes, não significa que eles estejam dizendo a mesma coisa quando latem. Por exemplo, um latido alto e frequente geralmente indica uma sensação de urgência. Seu cão pode latir assim se sentir que o perigo está se aproximando e quiser te avisar. Por outro lado, se os latidos forem curtos e suaves, pode significar que eles estão com vontade de brincar. Nesse caso, você deve parar e se divertir com seu animal de estimação. Os cães inclinam a cabeça para entender o que lhes dizes. Já reparaste que não falas com o teu cão com a tua voz normal? Não te preocupes, não és o único. Muitas pessoas adotam um tom mais agudo ao interagir com o seu animal de estimação. Além disso, falar assim parece provocar uma reação no animal, uma vez que inclinam a cabeça para o lado. Aparentemente, isto é para que possam ajustar as suas orelhas externas e entender o que estão a ouvir. Embora os cães não entendam a língua inglesa, reconhecem certas palavras depois de as ouvirem várias vezes. Muitas vezes, reconhecem o som de coisas como o prêmio, comida ou o passeio ou porque as associam às ações que se seguem. Os cães tendem a cheirar o ar devido ao seu sentido de olfato tão forte. Assim como os humanos, os cães têm vários sentidos que os ajudam a compreender e navegar pelo mundo. No entanto, embora possam ter os mesmos sentidos, a força deles é muito diferente. Por exemplo, os cães têm um sentido de olfato muito mais poderoso, graças aos 220 milhões de receptores olfativos em seus corpos. Os humanos têm apenas 5 milhões. É por isso que é comum ver os cães levantando seus narizes no ar e cheirando. Eles podem perceber muito mais de longe, então isso pode ser um sinal de que eles acreditam que o perigo está se aproximando. Também pode ser que eles estejam tentando rastrear presas, um instinto comum em muitos desses animais. Perseguir a cauda pode ser divertido, mas pode ser um sinal de um problema de saúde. Uma ação frequentemente associada estereotipadamente aos cães é perseguir a própria cauda. É algo estranho de se ver e as pessoas costumam achar divertido. No entanto, esse comportamento não é necessariamente positivo. Embora possa ser brincalhão, se o seu cão o fizer com frequência, pode significar que há uma condição médica pela qual você deve se preocupar. Pode haver irritação na cauda que esteja causando desconforto. Também pode significar que há um problema com o ânus, então pode ser necessário consultar um veterinário. Também pode ser um indicador de que seu cão tem transtorno obsessivo compulsivo. Sim, seu cão pode ser afetado por essas condições de saúde mental. O ofegar de um cão provavelmente é um sinal de que eles estão tentando se refrescar. Quando você brinca com seu cão, é provável que eles ofeguem bastante. Você pode assumir que isso tem a ver com falta de ar. No entanto, parece que isso nem sempre é verdade. Embora a atividade física certamente os faça respirar mais rápido, o ofegar pode ter mais a ver com eles tentando se refrescar. Isso ocorre porque os cães não suam, portanto, ao contrário dos humanos, eles não têm outra maneira de reduzir sua temperatura corporal. É por isso que não é incomum que seu cão ofegue quando na verdade não está fazendo nada. Se estiver quente, eles podem estar apenas tentando se manter frescos como todos os outros. Certifique-se de dar água a eles nesse caso. Se o seu cão se estica, pode estar a dizer que te ama. Quando passas muito tempo sentado ou estás prestes a fazer exercício físico, esticar-se é sempre uma boa ideia. Aquece os músculos e reduz a possibilidade de dores e lesões, algo que a maioria das pessoas quer evitar. Os cães também fazem esta atividade, embora a sua razão para se esticarem às vezes possa diferir da luz. Supostamente, se o seu cão se estica, pode ser um sinal de que está a mostrar afeto. Por isso, aparentemente, não é raro o seu cão se esticar quando chegas à casa. Embora pareça que acabaram de acordar de uma cesta, na realidade podem estar a deixar-te saber o quanto te amam. Os cães podem se comunicar com os olhos de várias maneiras. Dizem que os olhos são a janela da alma. Às vezes, eles permitem comunicar sentimentos com as pessoas sem abrir a boca. Aparentemente, não apenas os humanos são capazes disso. Os cães aparentemente podem mostrar uma surpreendente variedade de emoções através dos olhos, como olhar para baixo quando estão cansados ou tristes. Se o seu cão estiver muito excitado, é possível que ele tenha os olhos bem abertos e olhe ao redor com expectativa. Enquanto isso, se ele estiver ansioso para conseguir algo de você, é provável que ele olhe diretamente para você. Aparentemente, eles até podem levantar as sobrancelhas como se tivessem te feito uma pergunta. Quem diria que eles poderiam dizer tanto com tão pouco? E aqui foram algumas de várias atitudes que seu cãozinho pode te mostrar. Fique atento, com isso espero ter ajudado. Se inscreva para não perder mais novidades sobre seu pet. Obrigado por ter assistido. Até o próximo vídeo. E aí Tchau.